Mais de 30 anos de história que poderiam ser contados por milhões de pessoas em todo o mundo. Mas nada como ouvir quem esteve simplesmente em todas as jornadas mundiais da juventude. Marcelo Bedeski é a única pessoa que participou de todas as JMJs. Seguiu de perto João Paulo II. Considera tudo isso um verdadeiro presente de Deus. João Paulo II deu uma grande entrevista na qual explicou. As JMJs nasceram porque me ensinaram os jovens. Eles me incentivaram a organizá-las. Foi estando com eles, vivendo com eles, passeando com eles, fazendo excursões com eles, estudando com eles, que entendi que era preciso estarmos juntos, fazer entender o que era a catolicidade e a universalidade da igreja. Tudo começou em 1984, quando por ocasião dos 1950 anos da Paixão de Cristo, São João Paulo II, no Domingo de Ramos, se reuniu com 300 mil jovens no Vaticano. Ele que logo no começo do pontificado dele dizia que os jovens são a esperança da igreja, né? E dizia também que a igreja tem tantas coisas a dizer aos jovens, mas os jovens também têm muita coisa a dizer à igreja. O Santo Padre presenteou a juventude com uma cruz de madeira que peregrinaria o mundo como um símbolo do amor de Jesus à humanidade. Essa verdadeira relíquia se encontra hoje no centro São Lourenço, em Roma. A mensagem dessa cruz é muito bonita. Anunciar à humanidade inteira a vitória de Deus, o amor de Cristo por toda a humanidade. Como é bonito ver aqui tantos jovens venerando a cruz. Alguns vêm de outros países, se aproximam, beijam. Alguns contam como a receberam em suas dioceses, que a levaram nas costas por algum lugar. A primeira jornada mundial da juventude foi na Cidade Eterna em 1986. A partir daí passou a acontecer periodicamente em diversos países, como a Argentina, Espanha e em 1991, logo após a queda do Muro de Berlim, a JMJ chegou à Polônia. Durante esse encontro, principalmente nós percebemos a igreja que é a igreja mundial, porque deveriam se abrir as fronteiras do país para que os jovens do mundo inteiro entrem na Polônia. Era a primeira vez que íamos a um país do leste europeu. A um certo ponto, começamos a fazer uma promoção para convidar os jovens de países ex-comunistas, sobretudo da Rússia. Finalmente, um dia recebemos uma carta de um sacerdote, um dominicano, clandestino que estava em Moscou e viria à JMJ com 20 jovens. Se passaram os meses, esse número cresceu. No fim, 80 mil russos estiveram na JMJ da Polônia. Marcelo nos conta que o Papa João Paulo II fez questão de vê-los e, de surpresa, antes de voltar para Roma, ainda muito cedo, de Papa Móvel, ele atravessou o camping onde estavam os jovens para ver os russos. Isso nos faz entender a humanidade do Papa, o amor que tinha pelos gestantes. Basta pensar que muitos desses jovens não eram nem batizados, não sabiam nem mesmo o que era o cristianismo. Foram para atender o convite do Papa. Tchau, tchau. Música Música Amém.